Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou mostrar para vocês três plantinhas que enchem o vaso. E duas delas, pessoal, não são tão exigentes de sol. Pelo contrário, se cultivar o sol pleno nesse sol forte de primavera e verão, ela queima. O melhor sol para essas meninas que enchem o vaso é o das primeiras horas do dia. Depois, claridade ou sol filtrado. Estou começando aqui a mostrar a coleção toda aqui, porque está tão bonitinho, né pessoal? Olha só. Tem alguns vasos que eu resguardei da chuva aqui. Então, volta e meia eu coloco alguns vasos a mais que não são cultivados aqui. Mas, para resguardar da chuva, eu tiro e coloco aqui. Aqui é um lugar ótimo, sob o telhado transparente aqui, ó. Que eu logo vou ter que lavar de novo. A manutenção desse ternite aqui é bem trabalhosa, pessoal. Desde que iniciou a primavera, deu muita chuva aqui, pessoal. E essas suculentas que eu vou mostrar, sempre tendem a fazer a manutenção para tirar as folhas secas, conforme ela vai crescendo. Vai formando muita folha seca, que tem que ser retirada por causa das coxonilhas. Aí, eu coloquei os vasos aqui, para dar atualização para vocês de como elas estão. Vou começar por esse vaso aqui, ó. Que teve problema, teve algum bichinho no caule, que comeu o caule delas por dentro. Aí, eu fiz a manutenção, fiz a poda, mostrei tudinho para vocês. Tem vídeo no canal falando sobre essa plantinha maravilhosa aqui, que sofreu o ataque desses bichinhos. Eu fiz a aplicação da terra de diatomácea, porém, ela não para, ó. Ah, então, com a minha gambiarra não dá muito certo. Vou ter que voltar para o borrifador, e seja o que Deus quiser, né, pessoal? Então, essa daqui é a equeveria secunda. É uma planta super fácil de cultivar. Ela se dá muito bem sob o telhado transparente, mesmo com o calor que dá ali, agora, na primavera e verão. É uma planta super fácil de cultivo, super indico para quem está começando a coleção. E é uma planta maravilhosa. É uma planta que você encontra em mercado, pessoal. Essa minha aqui eu comprei, eu acho que a primeira mudinha, eu devo não... Olha, eu acho que eu comprei duas mudas na época. E eu comprei numa floricultura. Mas, eu vi já dessa plantinha em mercado. É uma planta muito, muito linda. Quando ela toma sol na medida certa, ela até fica fechadinha, ó. Até aconteceu uma coisa aqui que eu achei até meio estranho nesse vaso. Que algumas desenvolveram bastante. E essas aqui, ó, ficaram assim, ó, fechadinhas, pessoal. Mas, é uma planta linda, né? E aí, essa noite, eu coloquei ela para tomar banho de chuva. Aí, por isso também, essa água aqui, ó, paradinha com esse pó. Isso aqui não é coxonilha. Isso aqui é o pó da terra de Diatomácia. Aí, acabou lavando também. Mas, é só reaplicar que não tem problema. É uma... É um produto muito, muito legal. Ele não fica agarrado na planta, não. Qualquer coisa, se você acha que aplicou demais, que ficou a planta muito manchada, você pode muito bem fazer a rega, que ela sai rapidinho. A segunda plantinha aqui, que enche o vaso, pessoal, é essa menina linda aqui, ó. Que é a pumila. Olha só que coisa linda. Já me falaram que ela, possivelmente, poderia ser a Wester Blue. Porém, pessoal, comprei ela por pumila. E já faz muito tempo. E eu, volta e meia, estou pesquisando essas plantinhas. Estou de olho nos grupos também de plantinhas, de suculentas. E, na época que eu comprei a minha, nem existia o Wester Blue. Eu acho que é isso que fala, né? Meu Deus, acho tão chique. Nossa, eu estou me achando falando em inglês. Tá, então, pessoal. Essa daqui eu comprei por pumila, tá? Mas, chega uma hora que não é tão importante, assim, a identificação. Se você já pegou o jeito, já pegou a manha no cultivo da menina, né? E o cultivo da pumila com essa secunda aqui, que a pumila também é secunda. Também é uma variação da secunda. Então, chega uma hora que não é tão importante. Eu acho que o mais importante é você conseguir cultivar as suas meninas. Sim, é legal, sim, você saber o gênero, principalmente, da sua plantinha. Pra poder melhor cultivar. Mas, as secundas aqui, elas são bem de boa, pessoal. Elas suportam até o calor do Eternite ali. Ficam super lindas, como vocês estão vendo aqui, ó. Só que tem que fazer a manutenção das folhas secas. O substrato é aquele que eu já tenho no canal. Eu ainda uso o isopor, como vocês podem ver aqui, ó. Essa daqui também, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tudo isopor picado, misturado no substrato. E elas estão super lindas. E aqui, ó, pessoal. Deixa eu mostrar aqui por baixo. Deixa eu ver se aqui tem folha seca. Olha ali, ó. Ali tem folha seca pra ser retirada, ó. Então, aquilo ali é um ninho de possíveis coxonilhas. Então, tem que fazer essa manutenção. Tirar a folhinha seca. No mais, pessoal, carinho, rega e adubação. 10, 10, 10. Que eu uso, na verdade, o dissolúvel em água. E é uma plantinha assim, ó. Que não vai te dar problema nenhum, pessoal. Claro, esse daqui deu problema. Deu uma praguinha. Não faço ideia de que praguinha é. Falaram pra mim que possivelmente poderia ser o fungo guinates. Que é a larvinha que entra dentro do caule. Pode ser. Porém, eu coloquei uma fita aqui. Uma fita durex. E deixei meses, pessoal. Eu tirei até faz umas duas semanas aquela fita. E não grudou bichinho nenhum. Então, eu não sei. Não faço ideia de que bichinho era que tinha entrado no caule dela. Mas, agora, elas estão bem. Estão saudáveis. Estão lindas. Deixa eu dar um close nessas meninas aqui. Olha só. Mas é linda demais, né? O zoom não fica muito legal a imagem. Porque tá batendo solzinho da parte da manhã. Que é o que elas suportam. Tá bom, pessoal? Não pode deixá-las torrando no sol, não. Essas aqui, elas também são suculentas. Que exigem um pouco mais de rega. Porque tem folhinhas bem finas. Elas ficam bem sentidas mais rápido do que outras, né? Então, o cultivo se diferencia de algumas plantinhas. Então, a rega tem que ser um pouquinho mais... Um pouquinho mais do que outras plantinhas que tem as folhinhas gordinhas. E a terceira suculenta que enche o vaso. Porém, essa exige muito sol, pessoal. É a Paquiveria doutor Cornelius. Vou dar atualização desse vaso aqui, ó. Que volta e meia, pessoal, ela tá estiolando. É um probleminha mesmo aqui do meu cultivo. Por causa de muita chuva. Ou quando não chove, dá tempo nublado. Hoje, graças a Deus, olha só o solzinho que tá dando. Nossa! É satisfatório ver as minhas meninas tomando esse solzinho da parte da manhã. Linda, né? Então, essa Paquiveria aqui, pessoal, é uma Paquiveria popular. Deixa eu ver se tá dando foco. Popular, maravilhosa e de unhas pintadas, olha só. Unhas pintadinhas naturalmente. E ela dá muita mudinha, pessoal, fazendo poda. Você pegando e cortando a roseta aqui, ó. Ou também fazendo... Ou também fazendo de folhinha. Olha só como tá grande. Essa daqui é bem antiga, pessoal. Devo ter por volta de quase dois anos esse vaso. E eu tô com pena de fazer a poda. Mas eu acho que futuramente eu terei sim de fazer a poda. Porque o vaso, ó, começa a ficar penso. Ele começa a se inclinar. E aí, ela acaba se podando sozinha, né, pessoal? Porque ela vai acabar, às vezes, até caindo e machucando as rosetas. Então, o melhor é fazer poda. Aqui, pessoal, olha só. Ela dá mudinha de folha. Então, cada folhinha que cai, você pode fazer uma mudinha nova. É uma planta muito generosa, de coloração linda. Só que aqui, ó. Ela sempre tem estiolamento. Essa daqui tá sim estiolada. Porque dá pra ver ali, pessoal. Olha só. Olha só. Aí, então... Futuramente, quem sabe, a gente possa fazer uma jardinagem, né? Dessa plantinha maravilhosa. É uma planta fácil de cultivo. A rega, rega só quando estiver seco. E assim, pessoal, pode ainda deixar seco por mais, tipo, cinco dias pra, então, regar. Não precisa regar logo em seguida que você perceber seco, não. Ela tem folhas gordinhas, tem o caule gordinho. E é uma planta que armazena bastante água. Então, não necessita de você estar regando logo em seguida. Tá bom? Pode deixar a menina sofrer um pouquinho aí. Sofrer é maneira de dizer, né? Porque ela é gordinha, ela tem água, ela não vai tá sofrendo, não. Aí, deixa eu dar uma atualização desse cacto aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. Que eu fiz o enraizamento dele. Opa, deixa eu tirar ele daqui. Eu fiz o enraizamento dele no algodão, pessoal. Aí. Oi? Tudo bem? Olha só. Esse aqui, olha só. Agora é hora do focinho do like? E hora de se inscrever? É isso? Ah, meu gostoso. Aí, então, esse aqui eu fiz o enraizamento num algodão. Eu coloquei o algodão grudadinho, bem pertinho, assim, da parte onde é pra enraizar, ali na parte de baixo. Sempre úmido. E ele começou a enraizar, buscar, as raízes começaram a buscar o algodão. E ele enraizou super bem e agora eu fiz o replante aqui pra essa garrafinha pet aqui. Pra garrafinha não, né? Eu reaproveitei aqui e fiz um vasinho de pet. Ah, então, futuramente eu dou mais atualização de como esse menino aqui vai se comportar. Espero que ele se comporte bem, né? Então, essas são as plantinhas que eu queria mostrar pra vocês. São plantinhas populares, plantinhas fáceis de cultivo, plantinhas que você encontra facilmente no mercado e que enchem o vaso, pessoal. E olha só, que lindo que tá as minhas meninas, todas aqui tomando sol da parte da manhã. Ai, é lindo demais, né? Aqui, pessoal, tem a minha lona, que tá enrolada, ó. Já mostrei pra vocês, né? Ela fica enrolada e aí eu só tiro mesmo quando chove demais. Porque aqui fica o céu praticamente aberto, porque o beiral da casa, ele é muito alto e não protege. Protege muito pouco, muito, muito pouco mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado dessas plantinhas maravilhosas desse Cornelius, do Pactifitum Cornelius, da Equeveria... Ah, meu Deus! Vai lá, Simone, você lembra, você lembra? Da Equeveria Pumila, que é uma versão da segunda e essa daqui é a segunda. Muito fofas, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!